A Mauri, olha quem encontrei aqui no Salão do Automóvel, João Camargo, da Camargo Alfaiataria. Tudo bem, Camargo? Tudo bem e você? Saudade de vocês, saudade de você, Mauri. Vim aqui te ver, cadê você? Aliás, em homenagem ao Camargo, eu vim vestida da Camargo Alfaiataria. Olha quantos anos eu peço para o Camargo me vestir. Agora eu tive essa honra. Demorou, mas saiu, tá vendo? Quanto? Nove anos? Oito anos? Três anos só, Mauri. Meu Deus do céu. É que a Mauri não deixava. É, deve ter sido. E quais são os projetos para a moda feminina? Ah, eu sempre tive vontade de fazer o feminino. Aliás, sempre te disse isso. Todos os acinturados, colorações, proporções de corpo eu trouxe da modelagem feminina. Tenho muita vontade, mas eu enxergo ainda o universo masculino, muita coisa a ser feito. Deixa a gente trabalhar bastante nesse universo e logo, logo vem o feminino. Ai, meu Deus. As mulheres esperam ansiosamente. Aliás, muitas celebridades estão usando terno. Kate Moss, Julia Roberts. Quem mais? Tem muitas celebridades que estão usando. Agora virou moda também a mulherada usar terno? Virou, porque na verdade a mulher tem muito mais opção e a mulher especula muito mais, né? O fato da alfaiataria masculina estar voltando, as mulheres perceberam até as mudanças dos homens. Elas começaram a se questionar. Pô, o que está acontecendo? Quero ver o que é isso. E aí tem vontade de fazer um alfaiate. Muita mulher sonha em fazer uma roupa com um alfaiate. Porque alfaiate é grife. E mulher, logo, como é sempre antenada, também está se interessando por isso. E as novidades? Eu sei que hoje, aqui em São Paulo, você tem loja nos Jardins, na Lâmida Lorena e também na Mário Ferraz. Tem novidade por aí? Tem, tem. Agora, dia 11 de novembro, a gente vai inaugurar uma loja que é um sonho em Brasília. Reinaugurar, que eu tive loja em Brasília e estou reinaugurando agora no Lago Sul, que é um projeto que eu sempre quis fazer com o Rui Otaque. Que é, eu vou ter uma loja que vai ser uma obra de arte. A gente vai inaugurar agora dia 11. Então todos os convidados vão lá me visitar. Por favor. Gente, começou a música, o som, o estande da Kia Motors aqui no Salão do Automóvel está mega agitado, animado. Aliás, você já deu uma circulada aqui. Qual o carro que você mais gostou, que você achou mais bonito? Dei uma olhada em tudo. Acho que a concorrência está sensacional. Tem muita tecnologia, muito design. Todas as marcas se superam todos os anos. Mas, de fato, o Kia Soul elétrico é sensacional. Que eu acho que uma das coisas que a gente tem que se preocupar é com o nosso futuro. Porque não sabe o que vai ser. Muita poluição daqui pra frente, não sabe. Mas eu acho que isso é muito importante.